Salve, salve galerinha retrô! Aqui quem fala é o Nelson Lopes e hoje vamos falar sobre Resident Evil. Será que isso que está hoje em dia aí é Resident Evil de verdade? Bom, na minha opinião Resident Evil de verdade já morreu há muitos anos. O que está aí na praça nem é Resident Evil. Então, vamos para a intro aí. Voltamos e será gente que Resident Evil de verdade já morreu faz anos? Ou é só minha humilde opinião? Bom, vamos aí. O que faz Resident Evil ser um Resident Evil de verdade? Bom, na minha opinião Resident Evil para ser Resident Evil de verdade seria ter câmera estática. Aquilo tudo que traz a verdadeira essência dos Survival Wars. A jogabilidade de tanque, os puzzles, os quebra-cabeças. Tudo o que faz Resident Evil ser Resident Evil. Armas biológicas, monstros criados pela ciência. E na data desse vídeo que eu estou gravando, já anunciaram Resident Evil 8. Resident Evil 8, no trailer que eu acabei de ver, não se parece com Resident em nada, em nada. Se parece um jogo de terror e Resident Evil nunca foi terror. Resident Evil tem sustos, famosos jump scares, né? Que você tomava aquele susto independente, quebrava a janela em algum canto. Tanto no 1, no 2, no Resident Evil 3 também tem isso. Code Verônica. Vários, os Resident Evil, desde o 1 até o 0. E o remake foram os últimos nessa linha que a gente conhece. E depois, nasceu Resident Evil 4, que é totalmente outra coisa. Foi um divisor de águas. Eu não acho um jogo ruim, de maneira nenhuma. Eu só não acho que não é um bom Resident Evil. Um bom jogo, mas não um bom Resident Evil. Os Resident Evil, hoje em dia, tem mais nome escrito em cima Resident Evil. Mas Resident Evil, infelizmente, não é. E, de novo, mudou Resident Evil a partir do 7, já é outra coisa. Infelizmente, pra mim, já não dá mais pra jogar Resident Evil. É uma franquia que eu larguei de mão. Infelizmente, mudou demais. Pra mim, Resident Evil, de verdade, são os antigos só. Eu não jogo mais. Eu até cheguei a jogar os novos, os últimos, né? Que é o Revelations 1 e 2, Resident Evil 6. O remake do Resident Evil 2 não deu vontade de jogar. Nem o pior, né? O remake do Resident Evil 3, que é uma porcaria. Não tem nada a ver com o Resident Evil 3 original. Cortaram tudo o jogo. E, infelizmente, é isso aí, gente. Resident, como a gente conhecia, se foi. Eu tenho os três primeiros, original, e jogo Resident Evil desde o começo. Desde 1996 eu jogo Resident Evil. Quando saiu, era japonês ainda. Nem tinha americano. A gente zerou na locadora desse jeito. Até que me matamos por causa dos quadros lá, porque era japonês. E, infelizmente, os jogos mudam, os anos passam, as coisas mudam. E nada é como era antigamente. Assim como vários outros jogos também mudaram. Como God of War também mudou. Vários outros jogos, infelizmente, mudaram. E Resident Evil mudou pra ação e agora tá mudando pra terror. Uma coisa que, como eu disse, nunca foi. Teve sustos, né? A gente sempre deu um sustozinho aqui e ali. Mas foi um jogo sempre voltado à sobrevivência e um pouco de ação, né? Antigamente. E hoje virou o que virou, né? Infelizmente. Mas vou indo nessa, né? Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. O vídeo é pequeno mesmo. E deixem seu like, que é primordial para o canal ter um alcance maior. Que ultimamente o YouTube tá deixando os vídeos fora de alcance. Tá alcançando só 200 pessoas. 300 é triste. Mas, dê o seu like aí, o joinha. Se não gostou. E, gente, vamos conversar aqui nos comentários. Você tem a sua opinião ao contrário? Você gosta dos Resident Evil novos? Deixe nos comentários, entendeu? Vamos conversar como gente civilizada. Até mais.